Olha eu aqui mais uma vez junto com vocês e o vídeo de hoje é sobre uma encomenda que o meu filho faz quatro dias que está esperando essa encomenda e chegou hoje. Acabou de chegar, eu vou mostrar para vocês e já vou adiantando antes de mostrar para vocês que essa encomenda é para a academia. Então confira comigo essa encomenda. Então vamos lá. E a mal aqui. Tênis portista da marca Nike. Modelo Revolution 4. É flexível. Solado reforçado. Tem amortecedor. Isso é interessante para amenizar o impacto. É macio. Fica a dica para vocês que fazem esporte e queiram adquirir um tênis de qualidade. Vai ser aí gente. Um tênis bonito e de qualidade. E também serve não só para academia não. Serve também para passear gente. Dá umas paqueradinhas. Vai que vai. Que ainda não são inscritos no canal. Convido a vocês a se inscrever no canal. Ativar o sininho para quando eu postar novos vídeos chegar até vocês a notificação. E a gente vai se ver no próximo vídeo com novas novidades.